Título 3. Dos serviços privados de assistência à saúde. Capítulo 1. Do funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, SUS, quanto às condições para seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Artigo 21. Doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Artigo 23. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. Artigo 23. A Línea A. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. Artigo 23. Ações e pesquisas de planejamento familiar. Artigo 23. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Artigo 24. Demais casos previstos em legislação específica. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. § 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. § 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. § 3º. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, SUS. Título 4. Dos recursos humanos. Artigo 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. Inciso 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Incisos 2 e 3 vetados. 4. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Segundo. O disposto no parágrafo anterior, aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 29. Vetado. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de Inciso 1. Vetado 2. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 3. Ajuda, contribuições, doações e donativos. 4. Alinações patrimoniais e rendimentos de capital. 5. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e 6. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. § 1º. Ao Sistema Único de Saúde, SUS, caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. 2º. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na espera de poder onde forem arrecadadas. 3º. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação, SFH. 4º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. 6º. Capítulo 2. Da gestão financeira. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, SUS, serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. § 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. § 2º e 3º vetados 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, distrito federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Inciso 1. Perfil demográfico da região. 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. 5. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. 6. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 7. Parágrafo 1º. Revogado. 2. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. 8. Parágrafos 3º a 5º. Vetados. 6. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. CAPÍTULO 3 DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde SUS será ascendente do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. § 1º. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. § 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios à instituição prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias. Artigo 39. Caput vetado e parágrafos 1º a 4º vetados. Parágrafo 5º. A cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. 6º. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS, ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento. 7º vetado. O acesso aos serviços de informática e bases de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 40 vetado. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Artigo 42 vetado. Artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 44 vetado. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde SUS mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Parágrafo 1º. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Segundo, em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde SUS, conforme se dispuserem convênio que, para esse fim, for firmado. Artigo 46. O Sistema Único de Saúde SUS estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, distrito federal e municípios e às empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde SUS, organizará, no prazo de dois anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Artigos 48 e 49, vetados. Artigo 50. Os convênios entre a União, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 51, vetado. Artigo 52. Artigo 53. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, Código Penal, artigo 315, a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS em finalidades diversas das previstas nesta lei. Artigo 53, vetado. Artigo 53-A. 4. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 55, são revogadas a Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975 e demais disposições em contrário. Obrigada pela companhia e por ter chegado até aqui. Espero ver você em outras leis. Bons estudos!